Oi. Posso começar? Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui participando da Campus Party. Meu nome é Aldo Dias, sou professor da Universidade Federal de Goiás, aqui perto, no Campus Samambaia, no Instituto de Informática. E hoje, então, vou falar dentro de aproximadamente 50 minutos, mais ou menos, sobre robótica e satélites, complementando a palestra anterior fantástica aqui dos nossos amigos. E a ideia, então, é poder mostrar um pouco do trabalho que vemos desenvolvendo há mais ou menos um ano e meio sobre estas temáticas na faculdade. Quem de vocês aqui é apaixonado pela tecnologia, robótica, satélites? Todo mundo? Vocês sabem onde se fabricam satélites no Brasil? Ou se o Brasil produz satélites? Quem sabe? Victor sabe, mas Victor, ele sabe, a gente sabe que ele sabe. E aqui na universidade, então, na UFG, a casa, sede em Goiânia, vocês sabem que também se pode trabalhar a engenharia aeroespacial, engenharia de satélites e robótica, hoje em dia? Não? Ok. Então, eu vou tentar mostrar que isso está acontecendo recentemente aqui, e são oportunidades que todos vocês, inclusive, podem estar sendo partícipes, podem estar trabalhando, inclusive, junto conosco, em essas iniciativas, que eu vou tentar, então, apresentar e mostrar um pouquinho do que a gente está trabalhando aqui dentro da universidade. Ok. Vou tocar, basicamente, três tópicos. Primeiro, sobre observação espacial. Por que é interessante trabalhar esta temática de satélites, robótica, engenharia de nanosatélites e robôs. E, finalizando, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da UFG, em questão de robótica aeroespacial. Bom, este sou eu, a minha versão de marketing. Sou professor do Instituto de Informática, há mais ou menos um ano e meio. A minha formação me levou pela área de robótica, hoje em dia trabalhando como pesquisador de inteligência artificial, junto ao Centro de Excelência Inteligência Artificial, o CEIA. Então, trabalhou, basicamente, todos os aspectos relacionados à robótica, visão computacional e, mais recentemente, a temática satelital. Vou tentar mostrar para vocês que satélites também podem ser considerados pequenos instrumentos robóticos. Tem muitas das características que a gente encontra num robô. Então, como docente dentro da universidade, eu trabalho em três aspectos principais, que são o ensino das temáticas, principalmente em robótica e inteligência artificial. A pesquisa, a gente trabalha em parceria com empresas, com startups, com a indústria, de maneira geral, dentro destas e outras áreas relacionadas na grande área de inteligência artificial. E na extensão universitária, onde a gente, então, tenta trazer esse conhecimento da sala de aula, que a gente constrói junto com os alunos e os docentes, para fora, para a sociedade. Isso se chama de extensão. E hoje em dia, eu quero, principalmente, tratar sobre este aspecto 3, que é a extensão universitária. Então, dentro das iniciativas de extensão, surgiu esta oportunidade, que é a OBSAT. A OBSAT é a Olimpíada Brasileira de Satélites, especificamente de nanosatélites, iniciada desde o ano passado, de 2021, por iniciativa, então, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quem lidera esse ministério é o Marcos Pontes, ex-astronauta da NASA, vocês conhecem o ministro, e, através dessa iniciativa, é que nós estamos tentando promover o ensino, pesquisa e trabalho com engenharia de satélites, e, especificamente, pequenos satélites, dentro de todos os níveis da educação. Desde o nível básico, ensino fundamental, meio, técnico, profissionalizante e superior também. A ideia é que isso vira algo cotidiano para o nosso público acadêmico estudiantil brasileiro, que todos tenham a capacidade, pelo menos quem tem interesse, de poder trabalhar nessas temáticas da robótica e satélites. E, já mostrando aqui os primeiros resultados que a Inche teve como Universidade Federal de Goiás, na participação da OBSAT, alcançamos as duas primeiras colocações nesta primeira versão da Olimpíada, o qual é um resultado muito bom, dado que é uma história recente. Basicamente, a Universidade iniciou com a nossa proposta participando na OBSAT. Nós ainda não temos uma escola de engenharia aeroespacial, mas temos o conhecimento, através das nossas pesquisas, do meu trabalho como professor de robótica e inteligência artificial, e temos conquistado dentro do Estado as duas primeiras colocações, o qual é um resultado fantástico. Vamos, então, construir esse conhecimento pouco a pouco, primeiro mostrando por que é interessante a observação espacial. quem de vocês tem uma ideia de para que pode servir um satélite? Eu boto lá um bichinho lá orbitando ao redor da Terra, ele vai fazer algumas medições com sensores. E por que é isso interessante? Na verdade, são conceitos modernos, mas que são aplicados desde faz muito tempo, desde que nós entendemos como sociedades. Então, um satélite, por exemplo, permite sustentabilidade, eu conseguir trazer medidas, medições do aeroespasso, posso tentar melhorar, por exemplo, a agricultura, as comunicações, posso colocar os serviços de mapas hoje em dia para a gente navegar, a gente está viajando, e também para a formação de recursos humanos, que é o que nós estamos tentando tentar incentivar aqui dentro da UFG e dentro da nossa comunidade aqui no Estado, em Goiás. Então, a observação espacial é uma história que tem longa data. Aqui só mostro dois exemplos dos quais eu tenho conhecimento, tem muitos mais na antiguidade, o Observatório de Chanquillo, onde tem sido encontrado, então, três pilares, três setores, que serviam para ter um acompanhamento da evolução dos meses. Desde a antiguidade, então, é interessante para o ser humano conhecimento da observação das estações, para saber qual era a melhor época de plantação, onde é a época de seca, de chuva e o estivo, e a observação também da astronomia. Utilizando, então, espelhos em uma plataforma de uma rocha, eu consigo, então, ter uma imagem do firmamento espelhado em um espelho de água. Estamos falando de 400 anos atrás, mais ou menos. E hoje em dia, então, a nossa tecnologia nos permite ter os satélites, os satélites artificiais e a robótica. Então, satélites e robôs têm muita coisa em comum. Ambos são sistemas controlados por computador, são, basicamente, plataformas equipadas com computadores, sensores de diversos tipos, e ambos vão trabalhar uma missão, que podem ser, hoje em dia, de maneira semi-automática, controlada ou, inclusive, totalmente automatizada. Temos aí os casos, por exemplo, da empresa SpaceX, que já teve, inclusive, um acoplamento do satélite com a Estação Espacial Internacional totalmente automático, ou seja, sem intervenção de uma pessoa. E, ao final das contas, que coisa é um satélite? Satélite, de maneira padrão, é um corpo que orbita ao redor de um outro por influência da gravitação, tem uma atração aí entre eles. E um satélite artificial vai ser um objeto que orbita, mas um objeto construído, este pequeno robô, boto lá um computador com sensores e boto ele para trabalhar uma missão específica. Este seria o chamado de satélite artificial. Dentro dos artificiais, temos, hoje em dia, o que é conhecido como os cubisaches. Basicamente, seria isso aqui. Este aqui é um satélite de tamanho padrão, é um cubisache, é um cubinho, tem 10 centímetros cúbicos, ou seja, 10 centímetros de lado, e ele está equipado, então, com todas as características de um satélite comum para poder trabalhar missões de diversos tipos. Por exemplo, o peso deste satélite é 1.3 kg e me serve, dentro deste tamanho, categoria nano-sache, de 1 a 10 kg, para poder, então, viabilizar projetos satélitais que, antigamente, eram possíveis com satélites maiores. Por exemplo, os satélites que tinham uma tonelada, na década, por exemplo, dos anos 60, 70, hoje em dia, são possíveis de ser realizados com este pequeno cubisache. Então, o cubisache viabilizou muito o trabalho com satélites, está chegando cada vez mais perto dentro da sala de aula, como nós escutamos na palestra anterior, e a ideia é que esta tecnologia seja desenvolvida com todas as capacidades para que, por exemplo, uma pessoa, inclusive um aficionado ou um aluno dentro da escola, possa, então, criar umas missões espaciais, coloque um satélite com uma câmera, um grupo de sensores e conseguir fazer missões de observação para tentar, por exemplo, melhorar problemas na sociedade ou diferentes propostas técnicas, tecnológicas ou científicas também. Então, este aqui é o satélite que a gente está utilizando, trabalhando, que é um satélite educativo. Ele serve, então, para treinamento e a gente colocar as nossas propostas e protótipos na prática. Este pequeno satélite é equipado com tecnologia satelital que é padrão, comum aos satélites que estão orbitando, inclusive, hoje no espaço. Qual é esta tecnologia? Basicamente, ele tem um processador, um computador a bordo de 32 bits. Ele me permite programar em este satélite com diferentes linguagens, por exemplo, C, em Python ou em linguagem visual, como esta linguagem de blocos, onde montando poucos blocos, eu posso ter, por exemplo, medições de temperatura, captar imagens com câmeras. Então, tudo isso é possível em um pequeno espaço onde eu tenho quatro placas que são os sistemas ou subsistemas deste satélite e cada um deles tem uma função específica. Uma delas é o computador de bordo onde eu tenho o processador, uma placa para coleta de dados onde eu vou ter meus sensores deste satélite, uma placa de interface para eu colocar alguns indicadores como leis, luces ou indicadores sonoros e uma placa que é importante também para a bateria, para ter a autonomia de todos estes sistemas com um fornecimento suficiente de energia. além disso, esta plataforma vocês percebem que ela está montada sobre uma estrutura que foi impressa em 3D. Então, hoje em dia tem essa facilidade também da manufatura aditiva que me permite então criar este tipo de tecnologia a um baixo custo. Sobre os sensores que tem estes Cubisaches, então, podemos ter dois tipos aqueles que midem parâmetros externos do ambiente onde ele está orbitando ou circundando como são a temperatura humidade pressão luminosidade e nível de CO2 e outros que são os parâmetros internos que midem, por exemplo, o movimento deste satélite rotações, rotações, giros e traslações. Giroscópio, acelerómetro, magnetómetro e o nível das baterias. É interessante para, se tenho uma operação fora, tenho que saber que meu satélite tenha suficiente carga e ele pode então estar cumprindo toda a missão para a qual foi projetado. Ok, agora especificamente dentro da universidade, quais são os projetos que eu estou trabalhando junto a minha equipe de alunos, como participantes da Olimpíada Brasileira de Satélites, temos a missão de estudar os cubisachis e as suas interfaces com a área da robótica. Como nós falamos, satélites são pequenos computadores que têm características que aparecem também em robôs. Dentro das missões, principalmente, nós temos quatro que são as que não são o nosso foco. Localização, para saber onde está posicionado em uma órbita. Mapeamento, para, por exemplo, plotar algumas medições. A gente vai falar sobre as medições principalmente de campo magnético, da Terra e imagens que são captadas desde uma altura satelital. E nesses projetos temos duas equipes participantes. Mais de 120 horas de trabalho que vou tentar resumir nesses resultados. Bem, algumas considerações que a gente tem que pensar ao trabalhar com esse tipo de tecnologia, com os cubisachis, os pequenos satélites e robótica. dimensões do satélite, neste caso, é um cubisachi. Qual é a payload, a carga útil? Ou seja, qual é a função que vai cumprir esse satélite no espaço? Quais são os sensores, fontes de energia, a comunicação? Ou seja, se trata de um projeto complexo em si. tem diferentes fases, então, eu vou construindo cada nível destas fases, estes níveis de tecnologia, blocos por blocos. Uma construção, então, estruturada. e uma vez que a gente consiga integrar todos estes blocos, podemos, então, ter um satélite operando, um cubisachi e trabalhamos o que se chama de missão. Sim? Então, eu vou mostrar para vocês as duas missões que a gente tem aqui, trabalhado nesse tempo. A primeira é criada pela equipe Millennium Sachi. São alunos da escola de engenharia do OFG, e eles, então, se proporam começar a estudar anomalias dentro do campo magnético terrestre. O que é o campo magnético? Alguém sabe o que é o campo magnético? Oi! um campo magnético basicamente é um campo protetor. É como se fosse um filtro para a Terra, um filtro, por exemplo, que a gente utiliza um filtro solar contra a radiação, principalmente, produzida por materiais cósmicos e radiação solar. Então, o campo magnético terrestre, na verdade, é uma camada protetora que a gente tem de grátis na Terra e que sem ele simplesmente seria praticamente inviável. Por exemplo, a vida aqui na Terra e nem se fala de colocar satélites no espaço. Então, é interessante o estudo da magnetosfera, ou seja, da camada magnética da Terra neste sentido. E vejamos por quê. Principalmente, o nosso interesse é o estudo da magnetosfera na região próxima do sul do Brasil. O que acontece lá? Esta camada é dinâmica e ela tem níveis de intensidade. Ou seja, eu tenho proteção alta e tenho regiões mais fracas. Onde este campo, então, ao ser mais débil, a radiação é mais forte. Então, a incidência, por exemplo, de partículas cósmicas e a radiação solar vai afetar mais onde eu tenho este tipo de níveis baixos. Isso se chama anomalia magnética do Atlântico Sul, conhecida como a más. O filtro, então, da más é menor nas regiões onde ela é afetada. Por isso, que é interessante saber onde está esta anomalía. Por quê? Esta anomalía não é estática, ela vai mudando, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, esse foi o interesse, por exemplo, da agência espacial europeia e o INPE também no Brasil com algumas missões que foram colocadas para o estudo da anomalía a más. Então, aqui a gente pode ver uma evolução temporal em algum horizonte de curto de anos onde se observa que esta anomalía vai se deslocando, principalmente localizada no Brasil e hoje em dia então expandindo-se até a África. Uma forma de estudar a magnetosfera é, por exemplo, utilizando os cubisaches. Colocamos então um instrumento que é um magnetómetro que me permite então medir a intensidade do campo magnético e eu posso, utilizando a órbita deste cubisache, ir pegando amostras, medisões e formar então um mapa do campo magnético terrestre ao longo do percurso de uma órbita satelital. Então, esta é uma simulação onde a gente tenta mostrar a possibilidade de fazer um mapeamento em solo antes de subir no espaço. Porque a magnetosfera ela pervasa toda o nosso ambiente. Então, ela tem uma intensidade aqui na Terra se o volo no espaço essa intensidade é proporcional também em função da distância. Este aqui o cubisache desenvolvido pela equipe Millennium aberto para a gente poder observar as camadas que são trabalhadas para este projeto. Basicamente, nós temos uma câmera para observação desde o aeroespaço, tirar imagens e coletar vídeos. Temos o instrumento principal, como falamos, que é o magnetómetro para pegar as medições de campo magnético e também um instrumento de localização que é o GPS para a gente saber a posição onde estou coletando estas amostras e se eu estou passando efetivamente, por exemplo, por uma região da anomalia da Amaz. Então, desta maneira, eu posso identificar com estes instrumentos qual é a região de mais alta intensidade e de menor intensidade e conseguir plotar este mapa da magnetosfera. O mapa, finalmente, da anomalia Amaz, que é o interesse desta missão. Alguns testes básicos que a gente tem que executar para poder garantir que o satélite chegue lá no espaço e, por exemplo, ele não esteja sendo afetado pela radiação ou, simplesmente, ele nem chega lá, ele quebre antes de chegar. São testes de robustez, por exemplo, robustez mecânica às vibrações, térmica à temperatura ou testes também de robustez magnética. O próprio campo magnético pode afetar os componentes eletrónicos dentro deste pequeno satélite e ou perder a minha missão. Os testes são sempre importantes antes de todo tipo de lançamento. Aqui os resultados que a gente teve. Esta gráfica mostra a intensidade do campo magnético coletada pelo satélite Millennium em solo. São testes praticados em solo e aqui nos mostramos que esta medida de campo vem associada a uma localização. O que a gente precisa, então, são dois dados, o dado de campo magnético e o dado de posição ou localização do satélite. Com esses dois dados, eu consigo plotar o mapa e visualizar as medições. Então, são experimentos até simples, bacanas, que vocês também podem fazer com os seus telefones hoje em dia. Então, quem tem um smartphone, vocês podem fazer uso de um aplicativo de sensores. Tem vários, por exemplo, tem um que se chama Sensor Fusion App. Se vocês podem descarregá-lo, entrem lá, vão ver que o seu próprio celular tem um magnetómetro. Então, vocês podem sair com ele andando e tentando medir o campo magnético para vocês verem qual é a intensidade. Então, normalmente, o campo magnético vai acionar ou vai mudar quando tem a presença de materiais que a gente chama de ferromagnéticos. Imãs, acender, por exemplo, uma lâmpada, uma luminária, ou regiões, por exemplo, metálicas. Então, com o próprio celular, vocês podem, inclusive, fazer este mesmo experimento. isso que é o interessante de aproximar essas tecnologias hoje em dia na facilidade de que posso, com instrumentos baratos dentro de um telefone, sair trabalhando missões, inclusive, aeroespaciais. E o segundo projeto é o projeto da equipe Pacheco Sachi, que é a segunda equipe trabalhando, então, com missões de nanosatélites e eles se proporam, então, fazer um sistema para eu poder monitorar recursos naturais. Então, quais são esses recursos naturais? Aqui próximo, então, temos o rio Araguaia. O rio Araguaia, então, é um dos principais recursos naturais hídricos da região de Goiás e ao redor, ele também atravessa outros estados e é parte de um ecossistema que hoje em dia está sendo, inclusive, afetado por várias implicações por efeito da própria natureza e, principalmente, por efeito humano. Então, é interessante o cuidado desses recursos naturais, porque os recursos hídricos, nós sabemos que eles são não renováveis. Então, a água é o elemento base para o desenvolvimento, por exemplo, agrícola e este rio tem uma importância diretamente natural sobre este tipo de aplicações. Então, a equipe Pacheco se propôs observar a evolução deste rio desde o aeroespaço, o qual me dá uma certa facilidade natural, para eu poder observar algumas anomalias, como são, por exemplo, azoreamento, ou seja, condições de seca deste rio. Regiões onde eles vão ficando áridas por efeitos de poluição, por próprio desgaste pelo uso de ser humano ou tentar trafegar por este rio. E sabemos que é um recurso que é interessante para lazer, para diversão, para trabalho também, navegação e para pesca, fornecer então também alimento. Este projeto tenta ser um demonstrador tecnológico de três tecnologias principais. Sensoreamento remoto, observação desde o aeroespaço com câmeras deste recurso natural e áreas circundantes, visão computacional, que é o que me permite então analisar estas imagens utilizando algoritmos dentro de um computador e inteligência artificial. Algoritmos que me permitem então predizer, anticipar, por exemplo, algumas variáveis observadas dentro deste rio. Por exemplo, a condição de degradação, deforestação, azoreamento e anomalias deste tipo. Então, o objetivo vai ser com esta proposta criar uma base de dados de informações com as detecções dos eventos que são sendo encontrados e manter um histórico dessas observações para ver então o estado de desgaste ou no caso de aplicadas umas políticas de recuperação destas zonas, condições de melhoria, de reaproveitamento do percurso deste rio. E aqui alguns pequenos resultados que a gente mostra são resultados que, através da observação, por exemplo, da imagem desta região do rio, aplicamos os algoritmos de visão computacional e podemos extrair, por exemplo, regiões de deforestação. em um horizonte de tempo observado então uma sequência de imagens ao longo de um tempo, é possível extrair esta informação de qual é o grau de avanço desta deforestação e tentar controlar isto, fornecer este avanço de dados, estas informações para entidades apropriadas, entidades relevantes que possam ser tomadas algumas ações ao respeito. Aqui então mostro para vocês quais são os integrantes das duas equipes, a equipe Millennium, são quatro alunos da escola de engenharia na UFG e aqui a equipe Pacheco também, são equipes de quatro integrantes, embora a gente trabalhe sempre com equipe que toda vez estamos recrutando mais e mais pessoas, desde pesquisadores, entusiastas, alunos que queiram trabalhar, que queiram conhecer mais destas tecnologias e se iniciar então no rumo da caminhada do estudo aeroespacial. Bem, tenho um pouquinho aqui para falar para vocês sobre as órbitas satélitais. Então, a gente está falando sobre o satélite e agora é interessante saber qual é o entorno em qual ele vai trabalhar, qual é o entorno em qual ele opera. Para pequenos satélites como os Cubisaches, se chama da órbita Leo. A órbita Leo é uma órbita de baixa altura, existem então órbitas de mediana e de mais altura, mas esta órbita vai caracterizar então o trabalho deste tipo de tecnologia. Órbita baixa, por exemplo, para satélites pequenos ou educacionais como as que a gente está trabalhando, massa até 10 quilos e de baixo custo. A órbita Leo então vai apresentar as seguintes características, a altitude dela, a elevação de 350 até 1.400 quilômetros de altura. O satélite nessa órbita, ele pode ter uma velocidade de órbita de até 27 mil quilômetros e um período de revolução, ou seja, o tempo que ele vai demorar em dar uma volta à Terra de entre 90 a 120 minutos. Ou seja, quer dizer que este é um satélite que a gente chama de não estacionário. Eu posso estar então observando ele desde um ponto fixo, por exemplo, um pacho, e vou observar que ele vai passar sempre à mesma hora na órbita onde ele está percorrendo, mas ele não vai estar fixo. Então, quando eu observo um satélite fixo, isso se chama de órbita geoestacionária. Tem outro tipo de satélites que esta missão é interessante para este propósito do satélite que esteja fixo, fixado em um ponto, ou seja, ele tem a mesma velocidade de rotação que a Terra. Estes satélites, ele está agora. Então, isso vai ocasionar que as comunicações com ele, a conversa que eu vou ter com este satélite tenha, então, o que se chama de uma janela de visada. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, montado uma estação base e um conjunto de computadores em solo que me permitem, então, conversar com este satélite, eu vou ter, então, um tempo no qual eu posso esperar que esta conversa seja fluida. Vai ser justamente o ponto onde ele vai passar em cima ou perto da estação base. ok? Então, eu posso utilizar uma estação base, mas vão ser poucos minutos para eu conseguir ter mais comunicação com ele ao longo do percurso de uma órbita, se utiliza, por exemplo, uma rede que pode ser a rede de radioenlaces pelos radioamadores do Brasil. Com uma rede bastante bem conectada, onde, através de parcerias, a gente consiga, então, estabelecer este tipo de comunicação com os satélites em mais pontos do que fosse possível se eu monto uma única estação em solo. Porém, não tudo é azul, não tudo é lindo e bonito lá no aeroespaço. A órbita é um ambiente hostil para um satélite. E isso representa, então, em termos de projeto, que a gente tem que preparar este projeto de satélite de uma maneira robusta para ele poder sobreviver, basicamente, lá fora. Vejamos quais são estas características hostis. A temperatura de órbita vai oscilar entre menos 170 até 120 graus. Isso dá mais de 350 graus de diferença térmica, o qual pode afetar os componentes eletrônicos tranquilamente. Esta órbita vai estar sujeita também a campos magnéticos. O próprio campo pode ser, inclusive, um efeito negativo para os equipamentos do satélite. Rayação solar ao estar mais próximo do sol, quilômetros mais alto na altura. Os componentes eletrônicos são afetados pela radiação. E, simplesmente, o que ocasiona é que, se eu tenho meu computador que, em solo, eu o programo para fazer 2 mais 2 igual a 4, posso ter a chamada de inversão de bits. E ter 2 mais 2 igual a menos 4. Então, todas as contas que eu vou fazer com o meu satélite lá no espaço, simplesmente, não vão servir. além disso, no próprio lançamento, na decolagem desse satélite, ele tem efeito de ruídos sonoros extremos, vibrações intensas e variação de temperatura. Ou seja, desde que ele está saindo, ele já tem que ir protegido, revestido para poder ter uma missão de sucesso, satisfatório. aqui, então, eu vou mostrar alguns exemplos de satélites que já estão em órbita ou que já foram lançados pelo Brasil na tecnologia sempre de Cubisatch, um cubo de 10 centímetros cúbicos. Um deles é a Pion, ou Pion BR1, lançado em janeiro deste ano, 13 de janeiro, então, uma startup brasileira foi a primeira empresa no país a colocar um satélite produzido de maneira independente pela empresa privada, 100% tecnologia nacional. Então, este satélite tem um propósito educativo, ou seja, formar, treinar pessoas para o trabalho em engenharia aeroespacial e também trabalhar com a rede de radioamadores. Como a gente comentou, os radioamadores tem uma rede colaborativa, cooperativa, que me permite, então, por exemplo, estudar as informações com estes satélites, como é a forma como eu posso me comunicar com um satélite em termos de frequência, em termos de informações. Então, é interessante estabelecer este vínculo entre a academia e a rede radioamadora. E, além disso, então, é uma plataforma que me permite, então, ter os chamados de objetivos STEM, que é uma metodologia para a promoção, divulgação de aspectos que têm a ver com ciência, tecnologia, engenharia, matemática, em todos os níveis educativos, como estamos comentando. Então, com este satélite, a ideia é que alunos, estudantes, praticem, tenham acesso à tecnologia satelital, possam ler, baixar as informações deste satélite e começar, então, a entender um pouco do que vem por trás, de colocar um satélite no espaço, vimos as missões e que, desta maneira, então, os alunos tenham uma noção de que coisas podem ser resolvidas e vejam que é possível fazer isso aqui, inclusive desde Goiânia. Outras missões também que estão relacionadas aos nanosatélites produzidos no Brasil são, por exemplo, Nanosachi C, BR1 e BR2 produzidos pelo INPE lá em San José dos Campos, em São Paulo, para estudo de AMAS, precisamente, desta anomalía magnética que comentamos anteriormente e um deles, os dois, estão orbitando, estão em arquivos, um desde 2014, já tem, então, mais de sete anos e outro foi lançado o ano passado, recentemente, para complementar o mapeamento da magnetosfera. Como a gente sabe, a Terra é muito vasta, grande para o tamanho de um satélite, então, normalmente, vão se trabalhar em missões de constelações de satélites. Eu posso lançar vários satélites e eles vão tentar cooperar, igual como posso trabalhar com cooperação de robôs também. Então, são tecnologias bastante compatíveis. Outros satélites também são o Itasachi, também criado para treinamento e, principalmente, tecnologia de imagens. Ele faz observação remota de parâmetros na Terra, no solo, no oceano. E o último, que eu florí Passachi, que é, basicamente, para aspectos de educação e treinamento de pessoal. Satélites amadores, também, existe, então, a equipe, a comissão, a organização de rádio amadores no Brasil, que trabalha, também, há muito tempo, há muitos anos, nesta temática aeroespacial, satelital. Então, aqui no Brasil, principalmente, temos a Amsachi BR, que é a organização de rádio amadores do Brasil. A Amsachi, uma organização internacional dos rádio amadores no mundo. E também, o LABRE, que é a associação de rádio amadores do Brasil. Ambas são parceiras dentro do contexto da Olimpíada Brasileira de Satélites e, então, cooperam para a gente poder trabalhar juntos as questões de comunicação, projeto, desenvolvimento, trabalho com sensores dos satélites, etc. Bem, eu queria encerrar por aqui e ter um tempo ainda para poder conversar, se alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não, sem antes, então, agradecer aos patrocinadores e parceiros que nos apoiam neste evento. Como a gente vê, este tipo de empreitada são projetos que, quando se inicia, então, tem uma longa duração, por exemplo, a própria Olimpíada, tem por aí cinco fases, mais ou menos, estamos falando entre três a cinco anos, para poder participar destas fases, e, então, necessitamos bastante apoio. Então, contamos com uma rede de cooperação, de colaboração, de parceiros, dentro deles, o Instituto de Informática, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que está sellado dentro da UFG, e as diferentes escolas e instituições privadas, particulares, e também públicas, que trabalham conosco. Bem, será que alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre os satélites, os cubisachis? Professor, então, eu só fiquei preocupado com aquela anomalia lá, o senhor acha que, tipo assim, é uma coisa preocupante, porque eu não sabia que existiam essas anomalias, são duas perguntas relacionadas, essa anomalia, ela só existe na América Latina, no caso, América do Sul, existe em outros lugares, e até que nível é preocupante, de acordo com as observações que vocês estão fazendo lá com a Millennium? Sim, é uma pergunta muito boa, relevante, porque esta anomalia, ela é uma característica natural, a magnetosfera, a gente sabe, então, que é parte da própria característica física do nosso planeta, no centro da Terra, se diz, que existe um núcleo, que ele está em constante atividade, e através dessa atividade, se gera, então, esta magnetosfera, ou seja, este campo magnético que circunda toda a Terra, porém, ele não é constante, as coisas na natureza não são, como a gente imagina, tudo bonitinho, e tudo acontecendo de maneira simples, tranquilo, esta é uma das mostras, a mais, então, esta é uma região como se fosse uma queda, um buraco na estrada, uma depressão, onde esta intensidade é menor, e, curiosamente, ela é fixada no Brasil, no sul do Brasil, ela existe, então, desde sempre, e os cuidados que a gente tem que ter para a vida, basicamente, não tenho conhecimento de que seja isso crítico, senão, a gente estaria com mais preocupação estudando ela, mas, sim para os eletrônicos, por exemplo, para os próprios satélites, e por que a gente tem que cuidar isso? Os satélites são utilizados por nós no cotidiano, para a internet, para a própria televisão, para os sistemas de navegação, então, sem eles, a gente inviabilizaria praticamente muitas das rotinas que nós temos como sociedade, de maneira natural, a gente dá por garantido, porém, os satélites têm que funcionar, e se eles atravessam perto desta anomalía, podem sofrer percances, podem estar sendo afetados, ou podem, inclusive, parar. Então, é interessante, pelo menos, a gente saber quando é que o satélite vai passar por esta anomalía, ou em que fase, para ele, então, estar melhor preparado. Para isso, então, a gente estuda, a gente equipa, instrumenta esses satélites com proteções melhores, por exemplo, contra a camada de radiação solar que ele vai receber ao passar em cima de a más, vai receber mais filtro de radiação cósmica e radiação solar, então, ele vai ter que ser um satélite basicamente mais parrudo para poder passar em cima dele. sim. Alô? Aí, valeu. Falando um pouco do UBSAT, o que vocês fazem para revestir essas questões da hostilidade na órbita baixa? Tipo, na UBSAT em específico. Desculpa, pode repetir, por favor? Tipo, na UBSAT, você disse que vocês usam o kit da Payon. O que vocês fazem para poder contornar essa questão da hostilidade na órbita baixa da Terra? Como que a gente utiliza o kit para... Como vocês evitam que isso afete o satélite? Que sufra uma... Como vocês evitam que a sua hostilidade afete o satélite? No caso da UBSAT. Ok, sim, perfeito. Excelente. Então, dentro deste kit, a gente falou que utilizamos ele como plataforma, como um simulador para treinamento. Então, o que a gente pode fazer para blindar praticamente este satélite contra este tipo de efeitos? No caso aqui, nós fazemos testes simulados, ou seja, aqui em solo, a gente coloca, por exemplo, material de proteção térmico. Existe uma espuma térmica que é possível de entrar aqui. Se vocês percebem este satélite, eu vou... descer para que você possa ver ele. Ele tem um espaciamento aí entre as placas, os eletrônicos, basicamente, então, a gente tem que tentar observar quais são as partes mais críticas. Nesse caso, do estudo de Amaz, a parte crítica é o próprio sensor, o magnetómetro, ou seja, o sensor que mede o campo magnético. Então, onde ele está localizado, eu tenho que tentar elaborar mais nos testes, colocar a camada protetora de proteção térmica, uma espuma, como a gente falou, e tentar observar qual é, então, o grau de radiação que blinda esta espuma na região onde está este magnetómetro. Então, a radiação, ele vai ter. A ideia é tentar minimizar, mitigar a possível radiação máxima que pode receber este instrumento, por exemplo. Então, isso se trabalha utilizando diferentes materiais, os testes são testes de proteção térmica, os testes de vibração também, para que no momento da decolagem, da operação da órbita do satélite, todos os equipamentos estejam bem fixos, se eu utilizar, por exemplo, uma câmera, uma câmera é um sistema que ele não é padrão do kit da Pion, mas que a gente modificou, a gente customizou para o propósito da nossa missão. Então, ele tem que estar bem montado sobre a estrutura do satélite, porque vai estar sujeita a todo tipo de vibrações, movimento, mais incidência de calor na decolagem e radiação durante a órbita do satélite. Então, basicamente, eu tenho que trabalhar uma bateria de experimentos e ir observando os parâmetros que também estão respondendo, por exemplo, esses materiais de blindagem que eu vou colocando no meu satélite contra a temperatura, contra a radiação, contra a vibração. Basicamente, mais ou menos isso. Alguém se anima então a trabalhar em satélites depois de esta conversa? Ficou mais fácil agora, né? Um satélite, basicamente, vai ser um pequeno computador, igual o computador que a gente tem em casa ou no celular hoje em dia, nem a mão. Eu posso trabalhar ele, posso programar ele, posso aprender sobre sensores que são muitos deles, os mesmos sensores que eu tenho dentro do meu próprio celular. Inclusive, se eu não tenho um satélite, eu posso também aprender sobre engenharia de satélites utilizando os próprios sensores do smartphone. E dessa maneira, então, ter este início, iniciar-me neste conhecimento satélite. Sim, acho que tem mais uma pergunta aí atrás. Oi, boa tarde, tudo bom? tu estava falando, o colega fez uma pergunta ali sobre a hostilidade ao redor do planeta Terra, em relação ao satélite. Mas em um planeta como Marte, por exemplo, que a gente não tem uma magnetosfera, se torna mais difícil, mais fácil trabalhar na órbita baixa dele com esse satélite? No caso de exoplaneta, seria, por exemplo, Marte que não tem uma magnetosfera. e aí, então, basicamente, se não temos uma magnetosfera, eu pensaria que a missão teria que ter outro foco, mas tudo vai depender, como a gente comenta, como conversamos, depende do projeto. para que eu vou, então, enviar meu satélite para orbitar em Marte? O que eu estou interessado, então, em estudar lá? E é claro que ao ir, chegar lá em outras condições ambientais, por exemplo, em um planeta diferente ao que a gente tem aqui, se eu estou, então, projetando um satélite para orbitar na Terra, tenho que observar a gravitação da Terra, tenho que observar a radiação, a camada protetora de a más já ajuda, a magnetosfera como tudo. Mas se eu não tenho magnetosfera, então, as condições são mais difíceis. Por quê? Porque a própria magnetosfera, a gente falou que é um filtro protetor contra a radiação. Então, quer dizer que sem magnetosfera, esse satélite chegando lá em Marte vai ter mais radiação. Portanto, ele vai estar mais afetado, pode ter os eletrônicos mais fáceis, mais sensíveis de errar, de quebrar. E o meu projeto satelital vai ter que dar conta dessas condições, de alguma outra maneira. Então, tudo depende de qual é o projeto, qual é a missão e, neste caso, aonde que estou colocando o próprio satélite. obrigado. Obrigado. Se não tem mais perguntas, então, queria agradecer também a Campus Party e as pessoas que nos estão acompanhando também pela internet. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.